Dando continuidade aos nossos vídeos sobre o TX5 Classic, vamos ver mais alguns efeitos. Nós já vimos no vídeo anterior os efeitos vibrato e coros. Vamos ver agora um outro efeito interessante que atua sobre os drawbars, que é o efeito de sustentação, ou em inglês, sustain, que é acionado por meio deste botão. Então, se ele está sem sustentação, o som não dura depois que você aperta a tecla. Vamos ligar. Pronto, ligamos a caixa de som. Pronto. Pronto. Vamos ligar aqui uma tecla. Pronto. Dá para observar que assim que eu desaciono a tecla, o som para. Agora, acionando o sustain, o som mantém um pouquinho. Sem sustain. E o controle de sustain é independente para os três blocos, superior, inferior e pedal. Então, se eu aciono o sustain para o superior, eu posso optar também para o inferior. Por exemplo, aqui eu tenho o sustain para o superior e não tenho para o inferior. Também para o pedal. Você pode ligar ou desligar. Então, isso daí é uma opção. Eu gosto sempre de usar o sustain para o pedal. Uma vez que no pedal eu não uso movimentações com muita rapidez. Agora, no superior e no inferior, eu sempre uso junto. Eu nunca uso um teclado com sustain e outro teclado sem sustain. Se um tem, o outro tem também. Então, eu uso o efeito sustain quando eu quero tocar uma música um pouco mais lenta ou um estilo um pouco mais clássico e lembrando um pouco mais o álbum de tubos. Agora, eu posso usar sem o sustain quando eu quiser tocar o estilo gospel, jazz, blues, rock, por exemplo. E o efeito sustain também é configurável. Eu posso configurar o tempo de sustentação. Se eu for na configuração, aqui vamos colocar a configuração. Então, não dá para enxergar na telinha. A minha câmera não vai focalizar. Mas aqui eu posso escolher o release time, o tempo de sustentação. Então, eu posso colocar pouquinho, por exemplo. Vamos colocar 5, por exemplo. Imperceptível. Vamos colocar 10. Já tem pouco mais. Vamos colocar 15. Tem mais. Vamos colocar 20. Tem bastante. Demora bastante para cair o som. Eu não gosto muito desse exagero. 20 é muito tempo. Vamos ver como que fica 17. Ainda estou achando bastante tempo. Vamos ver 15. 15 está bom. Então, 15 é a configuração que eu costumo usar para sustain ligado. Eu posso também configurar para sustain desligado. Aqui eu coloquei 3. Que é um valor baixinho. Mas eu posso colocar 0. Esqueci nada. Mas eu prefiro o 3. Que dá um pouquinho de sustentação. É difícil perceber, mas tem. Então, compensa usar 0 de sustentação. Se a pessoa for fazer passagens muito rápidas. Dedilhados com bastante agilidade. Aí pode fazer diferença. Mas como eu não tenho esse nível de habilidade. Então, para mim não faz diferença. Então, eu coloco no nível 3. Mas aí cada um ajusta conforme o seu próprio gosto. Bom, então, resumindo. Nós vimos como configurar os draw bars. Nós vimos como configurar o vibrato e o chorus. E agora nós vimos como configurar o efeito de sustentação. Só lembrando que nos órgãos Hammond. Os originais, os legítimos, os verdadeiros. Aqueles que são imitados por esse modelo da Tocar. Não tem o efeito de sustentação. O modelo B2, B3, C2, C3. A100, que são os mais famosos. Não tem o comando sustento. Ok? Então, obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima aula. Tchau.